E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro. E no vídeo de hoje continuamos com a nossa série de New Super Mario Bros 2, galera. E vamos enfrentar aqui a nossa primeira mansão fantasma aqui na nossa série. Vamos nessa, não tem pra onde correr. Vamos ter que enfrentar os nossos medos de frente, olha só. TerrorSauro ficulosófico hoje. Começar pegando essa parada aqui, dando aquela olhadinha pro lado. Isso aqui foi maldade, hein. Até o bloquinho me engana, hein. Que sacanagem, olha só. Que bloquinho zoeiro, não é verdade? Cara, se for igual do... Deve ter alguma passagem aqui, não. Tá, beleza. Não tinha nenhuma passagem ali. Vamos continuar. Essas portinhas aqui, elas são... Bem zoeiras. Opa! Tamanho desse brother. Ai, o cara tá vindo. Calma aí. Ele dá uma espiadinha ali. Que maldade. Opa! Tem uma parada aqui que me jogou longe. Aqui vai me dar alguma coisa? Vai me dar bloquinhos. Beleza. Vamos lá, irmão. Nossa! Olha onde é que tava o carinha. Ah, eu apertei, game. Caramba, velho. Eu fico pé da vida quando... E aí, cara. Beleza? Eu já vou andar, já vou andar. Deixa eu só... Opa! Como é que eu vou fazer pra chegar ali? Cheguei. Eu só consigo andar pra direita se eu não olhar pra ele. Isso é meio que uma sacanagenzinha, hard game. Nossa, esses blocos aqui. Ah, tô ligado. Eu tô vendo o outro chegando aqui. Ah, caramba. Calma aí. Aqui eu vou ter que fazer meio rápido. Ele vem andando de olho fechado, cara. Que massa. Vai lá, irmão. Tem alguma coisa pra cá, não. Opa! Sai pra lá, cumpadre. Sai pra lá, cumpadre. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada. Calma aí. Calma aí. Calma aí que você tá suspeito. Não tem nada aqui. Essa foi nova pra mim. Nossa, a gente fez um atalho. Olha, pegamos uma saída secundária. Interessante, rapaziada. Quando a bandeirinha... Quando o castelinho é cinza, a gente pega uma saída secundária, não é? Quando a bandeirinha é vermelha. É, pegamos uma saída secundária. Olha só. Que bacana, galera. Então vamos pela saída secundária. Não tem problema. Não vou pegar o power up aqui, galera. Porque a gente já tá com o power up da... Do baixininha ali. Então, assim, quando a gente precisar de power ups, a gente faz a boa. Opa! É flor de fogo pra esses caras. Eu acho que, se eu não me engano, eu acabo ativando eles. Quando eu... É, ó. Eu acabo ativando eles quando eu taco flor de fogo. Aqui tem alguma coisa? Chão diferenciado ali? Tá. Bom saber que as bombinhas, elas vão... Como se não houvesse uma manhã pro lado. Aqui não tem nada. Mais uma flor de fogo. Vou preferir a flor de fogo, galera. Agora. Tá. Aqui eu vou... Aqui eu vou... Olha só. Que bacana. Vamos ativar aqui. Vou precisar de duas, na verdade, né? Deixa ela ali. Deixa ela ali. Ela vai explodir exatamente onde eu quero. Aí, beleza. E, rapaz. Não é legal ficar aqui, não. Não é bacana ficar ali, não. Calma aí. Deixa o cara guspir a bombinha ali. O canhão. Aí a gente passa. Beleza. 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 Será que tem alguma coisa aqui, galera? Fica aí a indagação. Só dez? Ah, que sacanagem. A medalha desce. A medalha desce, cara. Na areia movediça. Será que dá pra eu tacar esses caras aqui? Deixa eu ver se esse chão... Esse chão tá muito esquisito, esse chão aqui pra mim. Nossa, eu acabei... Eu disse que ia ver, mas eu acabei ignorando com sucesso, né? Caramba, caramba. Caramba. Me ferrei. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu pegar um power up. Pra garantir. Tá, tá mandando tudo pra lá. Ah, beleza. Passamos de fase. Nossa. Deixei um monte de coisa pra trás. Eu não entrei em nenhum cano. Essa fase aqui foi diferenciada. Caramba. Cortamos o senhor caminho aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Estamos com cinco minutos de vídeo. Deixa eu fazer a segunda saída aqui do castelo. Da mansão fantasma, então. Calma aí. Esse cara aqui vai pular, beleza. Não tem nada. Esse aqui também vai pular. Tô ligado. Preferir esse aqui. Chega aí, irmão. Isso. Valeu, brother. Fazer a saída normal, galera. Tá. Já tô ligado em você, irmãozinho. Vamos nessa. A gente precisa da... Da última saída. O último... Na verdade, o último... Não tem nada. Calma aí. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Ele anda rapidinho, esse cara. Esse maldito ali. Ele anda rapidinho. Beleza. A gente pode ignorar que a gente já pegou. Aqui também a gente ignora. Bloquinhos diferenciados aqui. Lógico que eu vou ignorar essas coisinhas vermelhas. Não tem por que eu enfrentar elas. Vou tentar... Opa! Isso aqui eu curti. Vamos lá, irmão. Nossa, tá muito fácil... Chegar nesses caras ali. Opa! Tem uma porta aqui. Vamos entrar na porta. Na dúvida, vamos entrar na porta louconamente. Esse cara... Essa mansão fantasma que só tem... Ah, tá. Começou a ter as portas diferenciadas, então. Essa daqui não é nada. Opa! Aí eu curti, hein, irmão? Aqui deve ter uma porta. Não é possível que aqui não vai ter uma porta. Tô ligado. Essa porta aqui não dá pra entrar, né? Não dá pra entrar. Beleza. Aqui tem alguma porta? Aqui não tem porta nenhuma. Então vamos nessa. Esses castelos fantasmas são conhecidos por causa disso? Não conseguimos uma vida. Que pena. Estou com 59 vidas. Agora sim, fizemos a saída certa, galera. Temos mais uma fasezinha pela frente. Vamos nessa. Na verdade, a gente vai ter mais duas fases pela frente, né? Aquele atalho foi interessante, hein? Da mansão fantasma. Cortou um... Senhor caminho pra gente. Sempre vou pra... Cara, essa aqui tem uma passagem. Calma aí. Chega aí, irmão. Vou precisar do seu serviço. Calma aí, calma aí. Tem que vir correndo. Calma aí. Uma estrelinha aqui, galera? Como assim? Uma estrelinha aqui. Calma aí. Vai, vai, vai. Passou. Passou. Estou meio gordinho, mas eu consigo passar ali ainda. Não deu nada. Tem alguma coisa pra cá que vale a pena? Essas moedinhas aqui eu vou ignorar com sucesso. Eu posso matar esse brother com os meus rabinhos? Ah, posso? Beleza. Checkpoint. Vou meio que trocar, porque... A flor de fogo, ela é interessante em alguns momentos. Não todos. Quer dizer, a... Aí. Ah, tinha uma coisa escondida aqui. Esses caras não vão deixar eu vir aqui, né? Não, até que deixaram. Só pra eu farmar eles? Não entendi o motivo daqueles carinhas ali. Eu achei que ele ia ter uma... Medalhão. Não foi o que aconteceu. Vou substituir aqui. Tá. Aqui tem uma passagem muito... Aham! Ah! Já é o último! E, rapaz... Já era o último. Que esquisito essa fase aqui. Então aqui a gente já vai passar, praticamente. É, aqui a gente já... Olha só. Será que lá onde eu fui era o caminho? Naquele cano que eu entrei lá era o caminho do segundo medalhão? E eu passei direto e ignorei com sucesso? Poderia sim, rapaziada. Olha só. Interessante, interessante. Ih, cara. Chomp, chomp aqui. Ah, ele chega aqui? Eu não imaginei que ele ia chegar aqui. Cara, essa é a moda. Como é, cara? Só quero ver o que tem ali. Tá, eu acho que não deve ter nada ali, né? Será que ele veio pra baixo? Acho que ele não veio pra baixo, né? Caramba, não deu tempo, caras. Que sacanagem, zona. Como é que eu vou arrebentar aquilo ali? Como é que ele não olha pra baixo, né? Muito triste. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eu vou ter que fazer isso aqui algumas vezes. Ai! Nossa, que susto. Beleza, eu já libertei ele. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar esse power up. Ele me deu uma passagem. O chomp, chomp, ele não faz nada, né? Ah, não. Dá pra gente entrar aqui. Hum... Entendi. Galera, vocês podem ir pro lado ali só pra eu passar? Valeu, rapaziada. Nós. Cara, eu já deixei o medalhão pra trás, já. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem uma coisa ali em cima, ó. Tem uma parada aqui em cima. Acho que eu só chegaria com um P ali, né? Calma, irmão. Não fica nervoso. Porque aqui embaixo eu posso correr, ó. Ah, moleque! Por que esse cara tá aqui, irmão? Não tem motivo pra esse cara tá aqui. Vida, beleza. Vida eu curto. Só assim. Achei que ia ter um medalhão aqui. Não sei que tem um chomp, chomp aqui. Calma. Calma. Esse coração... Como é que eu chego aqui? Que medo. Conseguimos. Conseguimos fazer a boa. Sai pra lá. Sai pra lá, seu feio. Eu quero ir por baixo. Ah, eu queria vir por baixo aqui. Por baixo ele não ataca. Ah, por que tem esse cara aqui, velho? Não tem motivo pra esse cara tá aqui. Deve ter alguma coisa aqui embaixo. Sério? Que sacanagenzinha. Só pra me enganar. Não, vou ignorar. Não vale a pena. Não vale o esforço aquilo aí. Beleza, a gente passou. Cara, os dois medalhões eu acho que é o suficiente pra gente, né? A gente já fez a boa aqui, já. Ah, rapaziada. Agora é boss. O boss tá aqui, rapaziada. Vamos nessa. Boss na mente. Ih, rapaziada. Fase de plataforma. Calma. Opa, calma aí. Minha nossa. Minha nossa. Calma aí, calma aí, calma aí. O negócio virou sem motivo nenhum, aparentemente. Calma aí. Calma aí. Eu tenho que mandar a plataforma. Beleza. Agora sim. Caraca. Deixa os negócios se destruir sozinho ali. Não tem por que eu enfrentar aquilo ali. Vai lá, irmão. Beleza. Vai lá, irmão. Beleza. Passou. Beleza, beleza. Ah tá, não precisei fazer outra parte. Agora essa fase aqui é melhor a... É melhor o guaxinine mesmo, galera. Opa. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou pular daqui, galera. Aí. Vamos seguir. Vamos seguir. Aparecer um negócio do nada. Seria um game. Ai, calma aí, calma aí, calma aí. Posso passar baixada? Ah, posso. Caraca, galera. Como assim? Tá, isso aqui a gente já tá ligado. Isso aqui ele transformou ali bem na hora. Passar baixadinho. Ih, rapaz. Acho que eu precisaria daquela paradinha lá, né? É, eu ia precisar daquela paradinha. Caraca, que sacanagem zona. Ah, eu não vi. Que maldade, que maldade. A gente ia precisar... Eu não devia ter deixado aquele trampolim pra trás. Olha só. Vamos nessa. É o carinha que tem a... O cabelo que parece uma muda de cebolinha. Olha só. O cara só tem um chomp-chomp. Olha só que bacana. Tá mais, seu maldito. Ficou nervosa, né? Ficou nervosa, né? Lá vem ele, lá vem ele. Opa! O cara ataca coisas. Ah, ele foi embora. Foi embora. Lá vem ele, lá vem ele. Tem que atacar aqui esse maldito. Toma. Bom, vamos esperar se fazer esse cruzamento ali. Que eu acho que vai ser interessante, galera. Ele veio pro outro lado. Ah, se veio pro outro lado, é sucesso. Se foi pro outro lado, é sucesso demais. GG, rapaziada. GG. Mais um mundo completed. É? É o último mundo do... Do deserto, né? O último boss, na verdade. Ih, rapaz. Qual que é o mundo agora? Acho que a gente vai pro World 3? World 3. Ah, mundo de água. Ih, rapaziada. Mundo de água, rapaziada. Ai, ai, ai. Mas, galera. Nós vamos ficando por aqui. Não esquece. Deixa o like. Compartilha esse vídeo com os amigos. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. E voltei amanhã. Que tem mais séries e vídeos aqui no canal. Fico por aqui. Valeu, até mais. E fui. Fui. E se inscreva no canal.